Qual que é o problema de você abrir o leque? Primeiro, né, é que você não é especialista em nada, né? Você é como se fosse aquela confeitaria do bairro, faz tudo. Só que você trabalha na cozinha da sua casa. E o que acontece, você não tem espaço, você não tem estoque, você não tem equipe, né? E você não se destaca, porque nem um ponto, né, de loja, né, um ponto aberto você tem. Então, isso é um grande problema, isso é um grande obstáculo pra quem tá começando, pra quem faz da cozinha de casa. Eu comecei lá oito anos atrás, não tinha tanto conhecimento assim. Se eu soubesse desde o começo que isso era um erro, a gente já tinha começado com o pé direito, a gente já tinha começado do jeito certo, tá? E eu vejo muitas confeiteiras ainda errando nisso. E por isso que eu sempre falo, sempre vou repetir sobre você ser especialista, sobre você se posicionar.